Oito horas e trinta minutos, eu quero a música dele, Tiziano, põe a música dele que eu tenho aqui nos estúdios, o Jairo Piaz, uma nova história aqui nos estúdios, nos honrando aqui com a presença dele, ele que foi cantor na banda Unha Nova, ele fez o maior sucesso aí, estourado no estado de Sergipe, e agora tá aqui nos estúdios, eu não ouvi a música dele, Tiziano, solta a música dele aí. Saindo aqui nos estúdios, uma nova história, eu vou começar já cumprimentando ele, cara, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter vindo aqui nos estúdios da NF Comunicação. Primeiramente, boa noite, boa noite galera do Jairo, boa noite, obrigado digo eu né cara, é uma honra pra mim estar aqui, falar desse novo trabalho, esse novo filho que surgiu agora, tá bom? Dizer pro pessoal, já posso começar fazendo convite já? Cá sim, claro. Convidando toda a galera aí pra assistir Raul Gil, a partir das 3 e 15 da tarde, tá bom? O lançamento do CD Jairo Piaz, beleza gente, vamos seguir lá, tá? As 3 e 15 hein, não vamos esquecer não que vai tá show de bola, o repertório tá atualizado, música romântica, música inédita, e também tem convite do programa nacional também, que já já vou estar falando aqui pra vocês, beleza? Show de bola. Maravilha, olha gente, o Jairo ele vai estar no programa do SBT, que é no programa do Raul Gil, veio aqui divulgar o trabalho dele, tá aqui uma nova história, uma nova história porque... Na verdade é uma nova história porque assim, eu já tinha um projeto Jairo Piaz antes do projeto Renovais, né? Eu tive que parar com o projeto Jairo Piaz pra dar sequência ao projeto Renovais, que era justamente com o Devinho, já tem uma galera que já conhece bastante esse projeto. Então quando eu saí do projeto Renovais, né, isso eu relancei o Jairo Piaz, por isso o Jairo Piaz é uma nova história pra dar um up aí na situação, né? Maravilha, cara, eu assisti vários vídeos seus, tem disponível também no YouTube, várias entrevistas lá, fazendo vários shows lá, o pessoal da imprensa, estourado. A voz dele é uma voz muito bacana, que segue aquela linha do Zezé de Camargo, da antiga, aí vem pra Daniel Dial, aqui de Sergipe, de calcinha preta, e aí surge com os mais atuais, que aí você vem, é bem parecido o timbre de voz, o agudo da voz dele. Chega a parecer um pouco o Pablo, na mesma tonalidade, assim, da voz. Se eu tivesse a voz sua, cara, eu também gosto de tocar violão, mas... O pessoal, o pessoal faz essa comparação. Você é bom pro sertanejo, né? Rapaz, é, na verdade, é assim, eu não digo que eu sei cantar, eu digo que tô dando uns gritos doidos aí, tô aprendendo, tô aprendendo, a música é uma coisa muito infinita, ninguém sabe cantar, ao raciocínio do nível total, mas a gente tá aprendendo, tá, cada dia, subindo o legal, né, falando em termos profissionais, enfim, estamos aí na noite. Cadê a imagem dele na época do União Novaes, que ele cantava? Estourada, a galera toda conhece, fez muito show. Olha aí, as imagens aí, estourada em toda a região, fez muito show aí com o União Novaes, cantando, e agora tá na carreira solo, é uma nova história aí, ele vem aí com o Jairo... Jairo Piazzi. Jairo Piazzi. Vamos ouvir então, Ticiano, vamos ouvir então o Jairo cantando aqui, há uma música aqui pra você que acompanha a gente aí por meio do Facebook, vamos ouvir então o homem cantando aqui pra gente, roda a música, Ticiano. Vamos lá! Vamos lá! Oh, Ticiano! Jairo Produções, Jairo Piazzi. Um belo dia, de repente você some, decidi abraçar, já fiz breve de fome, emagreci, desesperei, só o copo sabe quanto eu chorei. Segue o baile, não deixe que a sua vida fale. Segue o baile, segue o baile, segue o baile, se aquele lindo avô morreu, segue o baile, se aquela ação não deu, segue o baile, não deixe que a sua vida fale. Segue o baile. Um belo dia, de repente você some, decidi abraçar, já fiz breve de fome, emagreci, desesperei, só o copo sabe quanto eu chorei. Mas quer saber que nada não tem eu ser bebida, fila do pão Meu coração tragou de mão como quem troca de roupa Partiu pra outra Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela geração não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida fale Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela geração não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida fale Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela geração não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida fale Segue o baile É o Jairo Piazza, estourado em toda a região, gente, maravilha, olha que prazer enorme, recebemos aqui do Estúdios, como é o nome, o Negão, como é conhecido aqui, o Negão de... O Aécio, né? Negão de Torroio, né, Negão? Cadê o Negão? Vem pra cá, Negão, vem pra cá, pra o pessoal conhecer aqui, o Negão de Torroio, vem pra cá, vem pra cá, o Negão de Torroio tá aqui, E aí, obrigado aí por ter trazido essa figura aqui, foi o Negão, na verdade, que... Obrigado a você, hein, tem que passar o microfone pra ele aqui, tá ligado aí, Negão? Vê se tá ligado, tá, né? Oi, oi, oi Obrigado por ter trazido essa figura aqui nos estúdios Agradecer a você, né, Negão? Por dar oportunidade a esse rapaz aqui, que é um cara no bem, pessoa simples E Deus deu o dom a ele aí, o talento, e vamos seguir em frente, né? Qual a data que cê tá lá? Pra relembrar, né, isso é dia 6, né, gente, 6 de abril agora Dia 6 de abril agora, né? Isso, a partir das 3 e 15, Jário Piazza, dia 6, né, Jário? Programa do Raul Gil no SBT, você não pode perder, essa figura vai tá lá, representando aqui a região, porque a gente já morou aqui em Rio Real também, né? Exatamente, aqui no povoado Alagoa Seca, né, mais precisamente Então, eu sou bem conhecido da galera aí, desde o outro projeto E, é, só fazendo uma recapitalização aqui O Negão aqui é um anjo na minha vida, cara Desde o início do projeto do Jário Piazza, que eu fiz um show aqui em Rio Real E ele foi quem nos deu a honra Trazendo ele aqui Trazendo ele, o primeiro show dele aqui foi eu que trouxe pra cidade, né? Ele representou bem Na verdade, era Jário Piazza, né? Jário Piazza, depois ele saiu Fez o William Novaes E agora tá solo Maravilha, deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente Chega mais pra cá, né, um pouquinho pra gente se enquadrar aqui na câmera aí Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente aqui, ó Eu tenho o Marciane aqui acompanhando O Charles Lima, Charles Lima é produtor musical Charles, conhece o cara aqui, Charles? O, 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 o Jário Piazza Conhece? É, conhece Você é do ramo musical aí, de Tobias Barreto Empresário musical aí, faz show aí Produtor musical, Charles Lima Era de União Novaes, ele tá dizendo aqui Ele conhece, tá vendo? Conhece O Marcelo Santana, Marcelo Santana aqui Deixa eu ver José Santos acompanhando Ainda tá falando aqui, eu acho que é da, da Dos buracos aqui Eduardo Barbosa, Dudu Muita boa voz O Dudu tá dizendo que é A voz é muito boa, viu? Brasil é muito rico Não apenas por suas belezas naturais Mas por inúmeros talentos que temos O Dudu tá dizendo aqui Dudu, deixa eu ver Linda música Renilda, tá dizendo que é A música é linda também, viu? Deixa eu ver aqui Luciano Carlos Boa noite, brother Amigo de infância Jário Piazza Olha o Luciano aqui Alô Luciano Qual a palavra é daqui? Alô Luciano Aquele abraço, rapaz Tamo junto, viu? Obrigado por fazer parte também da minha história A gente se conhece desde criança O Luciano fez uma reportagem com a gente aqui Mostrando a questão do acesso Exatamente, eu acompanhei Eu acompanhei, eu acompanhei Eu acompanhei, muito bom Liene Santos Boa noite pra vocês Tá aqui Renilda Está um grande perigo Ela tá falando da ponte O Dudu É meio mundo de gente aqui Acompanhando a gente Aumentou a audiência com o Jário Piaz Aqui nos estúdios A gente tá em rede, Jário Que bom Mais de cem perfis de Facebook Muito bom Que é um bom sistema moderno Que permite que a gente entre em rede Não só numa página só Mas em várias páginas de Facebook A gente tá com a média aí Semanalmente aí De mais de 50 mil pessoas Das fim da gente Muito bom Graças a Deus Muito bom Eu vou aproveitar que a gente Seja a oportunidade também Pra desde agradecer Primeiramente a Deus Segundo a você Você meu parceiro E agradecer também aqui A gente não pode deixar de lembrar A Jaibe Produções Que hoje também é meu empresário Faz parte do empresariado A Danilo Agrotec também Que tá fazendo parte dessa parceria Bisama FM Que com certeza nesse momento também Deve estar vendo a gente aí Então assim gente Fazer aqui mais um ressaldo novo Dia 6 A partir das 3 e 15 Assista Sábado Exatamente Sábado Assista o lançamento Do novo CD de Jaro Piaz Já está em todas as plataformas digitais Beleza Show de bola E lembrando que Pós-Ralgio Tá bom Terá Fátima Bernardes Com a banda completa Das 10h ao meio-dia Show de bola E já fazer também um ressaldo aqui Da música Vem meu parceiro A minha música Graças a Deus Leonardo já viu Eduardo Costa também Uma nova história Ele aí lançando um CD Um CD Uma nova história Ele na verdade Tá reescrevendo aí Ele começou a carreira solo Depois foi convidado Pra um mega projeto Ele tá aqui já Ao meu lado Jairo 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 Convite mais uma vez Pra turma assistir Sábado no Raul Gil Estourado Agora, agora, agora Alô minha galera de Rio Real Rio Real Região A minha galera do povoado Lagoa Seca Tá me lembrando Lagoa Seca Baixa da Mangaba Lagoa Seca 1, 2, 3 Não é isso? Buri o saco da candeia Toda a colegagem aí Toda a galera de Rio Real E região Enfim Que assistam aí Sábado Dia 6 Tá bom, gente? A partir das 3 e 15 Jairo Piaz Ao vivo no Raul Gil Lançando seu mais novo CD Seu mais novo trabalho Tá show de bola E vocês vão curtir Eu posso só deixar aqui Um link no meu Instagram Gente, a gente tá com um Instagram novo Eu não tô usando mais O Instagram do Inovice Tá bom? Tô com um novo projeto agora Jairo Piaz Uma nova história Então o Instagram novinho Vai lá, nos segue É Jairo Piaz Oficial Tá bom? Lembrando que é J-H-I-R-O Jairo Com H Tá bom, gente? Segue lá Show de bola Tamo junto Maravilha Antes de finalizar o programa Cantando Tem mais alguma informação Que você gostaria de informar aqui? Tem, tem muito Muito Eu até acabei soltando um pouco atrás Mas só pra relembrar, gente Que pós-Augil A produção de Jairo Piaz A produção do Jairo Piaz Vai estar entrando em contato Com a produção do Fátima Bernardes Que a gente já tem recebido o convite E a gente vai estar lá também Se Deus quiser Agora Final de abril Mais um marco na minha vida Mais um marco aí Na vida do pessoal De Real também De Esplanada Onde Abriu as portas Pra mim, gente Show de bola Jairo Produções Danilo Agrotec Tamo junto Show de bola Maravilha, então Vamos então, gente Olha, obrigado Pelo carinho da audiência Valeu, gente E você que acompanhou a gente Tá aí por meio do Facebook Vou terminar o programa com ele Viu? Contando Solta a música, Tice Obrigado, viu, cara Valeu Parabéns Tamo junto Sucesso Vamos de música Cadê a música, Tice? Vamos ouvir, então A hora de achar Já está aqui em estúdio Jairo Piaz Uma nova história A cidade já pegou no sol Só eu não dormi Outra vez estou sozinho Aqui em casa Atravessando a madruga E você no pensamento A insistir A cidade já pegou no fundo Só eu não dormi Outra vez estou num bebo Sem sair Estou vivendo maldado Sem você aqui Tudo certo, amor Se quer pra machucar Machucou Tudo bem, amor O mundo dá volta Vou pra mesa de um bar As mágoas afogar Estou na mesa de um bar Vou bebendo É pra esquecê-la Peço a Deus pra nunca mais rever Se estou ouvindo o bar Não sei mais o que faço Essa sofrência Quer me enlouquecer Estou na mesa de um bar Eu bebendo é pra esquecê-la Peço a Deus pra nunca mais rever Estou desesperado E também magoado Essa sofrência Quer me enlouquecer Tudo certo, amor Se quer pra machucar Machucou Tudo bem, amor Tudo bem, amor O mundo dá volta Eu bebendo é pra esquecê-la Vou pra mesa de um bar Estou na mesa de um bar Estou bebendo é pra esquecê-la Peço a Deus pra nunca mais rever Estou desesperado E também magoado Essa sofrência Quer me enlouquecer Itdivulgações.com.br